Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos juntos resolver essa questão que está sendo proposta aí para nós, tá? Uma questão que esteve no Exame Nacional do Ensino Médio. Eu sugiro que você leia o texto da questão que está sendo proposta aí, depois você retome comigo a partir da resolução. Nesse texto, o filósofo cristão Agostinho de Hipona sustenta que a punição divina tem como fundamento o ou a. Veja bem, uma das ideias que ressaltam no texto é que o homem ele recebeu a vontade livre, o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio ele tem um direcionamento, ou seja, ele foi dado ao homem para que o homem ele aja corretamente. E o que é agir corretamente? É agir tendo como a finalidade a vontade de Deus. Todas as vezes que o homem usa mal o seu livre-arbítrio, que o homem, através de sua vontade livre, escolhe por não cumprir o fim dessa vontade livre, o que acontece com ele? Ele está passível de receber as punições divinas, certo? Então praticamente é isso que está delineado no texto de Agostinho de Hipona. Então vamos para as opções atrás da nossa opção correta. Opção A, desvio da postura celibatária. Veja bem, que naquela época os padres não estavam obrigados ao celibato, nós sabemos. No entanto, se a punição divina fosse sustentada pelo desvio da postura celibatária, não só esses padres, mas as pessoas que optassem pelo matrimônio, elas também estariam submetidas à punição divina. O que que Agostinho fala sobre isso? Agostinho está dizendo que você pode muito bem usar a sua livre vontade para se casar com uma pessoa e servir a Deus. Então não pode ser essa opção, porque essa opção ela está mostrando que qualquer pessoa que não seja celibatário, quer ser celibatário, ser uma pessoa solteira, optar por não ter uma pessoa com quem se case, optar por não ter relação sexual, optar por viver exclusivamente para a vontade de Deus. Uma pessoa que não faz isso, ela estaria passível da punição divina. Mas não é isso que Agostinho está dizendo. Ao contrário, você pode se casar, pode ser muito feliz e pode ser uma pessoa, segundo o contexto da questão, até mesmo santa, se direcionando para essa vontade de Deus. Opção B, insuficiência da autonomia moral. Aqui nós estamos com a opção correta. E por que essa opção é correta? Quando é que você é insuficiente? Quando você não é suficiente para fazer algo que você deveria ter feito. O que é que você deveria ter feito? Usado a sua vontade livre, que é o maior dom que Deus te deu, para a finalidade que esse grande dom te foi concedido. O que é que você faz? Você não é suficientemente autônomo em relação à moralidade, à norma, para agir direcionado para esse fim. Você é insuficiente e quando você é insuficiente, você está usando mal o seu livre-arbítrio. Você está usando mal a sua vontade livre. O que é que pode recair sobre você em relação a isso? A punição divina. Opção correta. Opção C, afastamento das ações de desapego. Não é isso que está sendo colocado no texto, tá certo? O texto de Agostinho não conversa com essa noção de desapego. Opção D, distanciamento das práticas de sacrifício. Também de modo nenhum. Essa opção está errada por quê? Porque o sacrifício só é verdadeiro, seja para Agostinho, seja para um cristão, quando ele é de livre e bom grado. Então, se você se distancia das práticas de sacrifício, isso não quer dizer que Deus vai te punir. Até porque, se ele fizesse isso, o sacrifício seria uma coisa obrigada. Porque ele estaria te obrigando, porque caso você não fizesse, você seria punido. Então, não é isso que o texto está dizendo. Por fim, a opção E, violação dos preceitos do Velho Testamento. Essa opção também está errada por quê? Porque quando nós estamos falando da mensagem cristã, nós estamos falando literalmente de um filósofo cristão, nós estamos nos referindo a essa mensagem que é expressa no Novo Testamento e que muitas vezes vai de encontro, literalmente, a mensagem do Velho Testamento. Ou então, tenta resumir essa mensagem naquilo que Agostinho, repetindo Jesus Cristo, fala, que são os dois mandamentos que resumem toda a lei do Antigo Testamento. Tá certo? Que é o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, justamente, essa opção está se referindo só ao Velho Testamento, o que mostra que estaria acontecendo um tipo de violação apenas daquilo que está lá. E, no caso, você poderia violar algo do Novo Testamento e não receber a punição divina. Isso está completamente errado, segundo a doutrina deste filósofo. Bons estudos para você e até o próximo vídeo. Bons estudos para você e até o próximo vídeo.